Os wacarins ainda não tinham sido estudados, haviam relatos apenas do naturalista Henry Walter Bates e ele relata essa história desses macacos que chegavam em gaiolas trazidos por índios, que tinham uma face muito vermelha, que eram dados como presente do pessoal daqui. Para a gente rica de Belém, os wacarins só viviam em matas alagadas, então além das dificuldades que você tem da floresta, você tem que enfrentar a dificuldade de ter que trabalhar numa mata que você não pode botar o pé no chão durante seis meses por ano. Eu tinha que acompanhar esses macacos, tinha que acordar com eles e dormir com eles. Como o wacari branco só vivia nessa área de floresta inundada da Amazônia, então era absolutamente fundamental que a gente tomasse alguma medida para proteger essa população. Porque qualquer tipo de atividade humana que fosse ocupar essa vaga aí, afetaria diretamente uma população que dentro dos padrões amazônicos é uma distribuição restrita. Então a ideia era tentar transformar essa área toda aí numa unidade de conservação.